Seus momentos de conforto também precisam do máximo de eficiência. Ar-condicionado Springer Midea Inverter Extreme Safe. Economiza até 70% de energia com tecnologia Inverter 4, que garante alta eficiência gastando o mínimo. E função EcoNoite, que regula a temperatura e o consumo para garantir conforto e economia por um período de 8 horas. Controle total nas suas mãos. Controle o gasto de energia e aproveite um ambiente confortável, sem preocupação. Resfriamento com ultra-aceleração, que atinge a temperatura programada em menos tempo, com baixos níveis de ruído e vibração. Sistema de ionização e tripla filtragem, que elimina até 99,9% das impurezas do ar, que causam males à sua saúde. Além da função Auto-Limpeza com tecnologia ActiveClean, que elimina odores que podem ser causados por poeira, mofo e graxa, e evita o congelamento no aparelho. Ar-condicionado Springer Midea Inverter Extreme Safe. O máximo de conforto custa menos que um cafezinho por noite. Sinta-se em casa. Midea Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa.